Oi gente, começando mais um vlog por aqui, faz tempo que eu não trago vlog, né gente? Eu sei que vocês gostam, eu também, e como hoje eu tenho bastante compromisso, amanhã também, resolvi compartilhar e vou mostrando tudo aqui pra vocês, tá? Hoje eu tenho que ir num shopping que é parceiro, eles me convidaram pra passar uma tarde lá com eles, uma tarde de surpresas, não sei o que vai rolar, vou mostrando tudo pra vocês, tá? Então tô quase pronta aqui, um pouco atrasada já, mas tô quase pronta, é, já fiz a make que já está derretendo, por sinal, porque hoje tá calor, mas tô aqui de cabelo preso, já já vou soltar pra fazer uma prancha, o lookzinho por enquanto é esse, mas acho que vou trocar, porque chegou um look babadeiro aqui da Amaro, muito lindo, eu já tô me coçando pra usar ele, esse daqui eu já usei, né, mas vamos lá, depois eu vou provar, se ele servir, eu vou com ele, já vou mostrar pra vocês, e se não servir, vai ser esse look aqui mesmo, tá? Que eu não tenho muito tempo de ficar escolhendo e de trocar, mas é um conjuntinho assim de xadrez vichy, muito lindinho, já mostrei ele aqui pra vocês, né, em outros vídeos, nos pés ainda tô de chinelinho, tá? Ainda não tô totalmente pronta, então ainda tô de chinelinho, vai ser uma sandalinha de tiras off-white, tá? E é isso, tá? Acessórios mais ou menos aqui, uma corrente, um brinco, vou depois colocar uns anéis, a bolsa também mostro pra vocês, porque ainda não escolhi, e é isso, tá? Deixa eu correr, e vou mostrar o look agora pra vocês também. Olha, gente, esse é o look, muito lindo, olhem essa cor, coisa mais linda, é um cropped e uma calça, tá? Deixa eu mostrar um de cada vez, senão vai ficar complicado, porque é a mesma cor, né? Ó, essa é a calça de cintura alta, linda demais, tamanho 38, deixa eu ver se tem o valor dela, ó, 219,90, já já mostro no corpo pra vocês, tá? Mas vocês têm cupom de desconto, tá? Então, essa é a calça, e aqui, deixa eu tirar pra mostrar a blusa, ó, é um cropped, tá vendo? Com decote coração, belíssima, a blusa tá sem valor, mas acho que foi sempre pouquinho também, tá? Eu já pedi a G, eu já tinha pedido a M, e tinha ficado apertada, aí chegou essa daqui, que é o tamanho certo, e aí nas costas ela tem esse lastex aqui. A bolsa, que eu acho que vou usar essa daqui, se eu for usar esse look aqui, porque olha como fica bonito, gente, a bolsa é da Shein, tá? Se tiver link, eu mostro pra vocês. E essa bolsa tem essa alcinha mais curtinha, toda assim, trançadinha, que eu acho um charme, fica mais baguete, sabe? Fica lindo. Só que depois eu vou colocar no corpo pra vocês verem essa blusa, esse tipo de blusa não dá pra usar com baguete, pelo menos pra mim, sabe? Porque ela tem uma manga bem bufante, e aí fica muita informação em cima, então eu vou tirá-la, né? Já tirei, na verdade, e vou usar com essa daqui, caso eu use esse look. Mas agora deixa eu correr, que eu tô atrasada. Prontíssima, já estou aqui com o meu lookinho, esse look é lindo demais, e olha como fica maravilhoso aqui com esse tom de lima, gente, na bolsa, tudo, né? E eu coloquei aqui essa alcinha maior, ela tem aquela menorzinha que eu mostrei pra vocês, mas eu prefiro assim, nesse caso, porque essa blusa, ela já tem bastante volume na parte de cima, né? Como eu tenho muito busto, os ombros mais largos, então ficaria too much aqui, sabe? Ela coladinha aqui. Então, eu com essa alça aqui, maior, ela fica aqui na altura do meu quadril, e a gente equilibra um pouco toda essa história, entendeu? Então, gostei bastante, agora eu vou correr, porque senão eu chego atrasada lá, e não quero me atrasar, porque vão ter mais algumas convidadas, acho que vai ser um tour pelo shopping, tem um roteiro, tudo certinho, então tô correndo pra lá. Partiu, shopping! Bom, já cheguei, tô aqui no shopping, me mandaram mensagem dizendo pra eu ir pra frente do Coco Bambu, então, ó, maravilha! Já vou me alimentar, e aí eu vou passar a tarde toda aqui com o pessoal do shopping, né? Com a equipe do marketing, e eu vou mostrando pra vocês. Eu não sei direito o que vai rolar, mas parece que é uma tarde aí de surpresas, né? Pras parceiras do shopping. Tô animada e ansiosa, vamos lá! Eu já estou aqui almoçando, olha só o meu pratinho, um risotinho, uma salada, tá uma delícia, muito gostoso. E olha só o cuidado, gente, com a roupa lá, vai ter mais coisas bem bacanas, já já eu mostro pra vocês. Bom, meninas, já almoçamos, a comida tava incrível, música, ambiente também, tá uma delícia. Eu vou mostrar pra vocês a minha companhia nesse almoço de hoje, peraí. A Ká! Oiê! A Su, maravilhosa, fala de moda, né? Eu vou deixar o canal dela aqui. Vamos fazer collab, Isa! Por favor, vai ser incrível. Tô te esperando. Arrasou. Vou deixar o link do canal dela pra vocês acompanharem também, tá? E a Adri, que com certeza muitos de vocês já conhecem, a Adriana Collin, maravilhosa. Isso, é tão bela. Bela é você. Vou deixar também o Instagram, tudo certinho dela. Tem canal também? Tem canal no YouTube também. Tem canal, então tá bom, maravilha. Ó, estamos aqui, seguindo na tour, tá? Tô com o pessoal aqui do marketing, do shopping. Vai ter mais surpresas. Próxima parada, Corey. Olha que coisa linda, loja novíssima. Acabou de inaugurar aqui no shopping. Esse conceito clean, olha que lindo, gente, as peças. Tô vendo brilho, tô vendo tons neutros, tô vendo estampa, tô vendo tudo que a gente ama. Coleção verão, olha que lindo. Bom, entramos, tô aqui conhecendo a coleção. Olha que coisa linda, gente. Será que já amei isso aqui? E olhem esse blazer todo no paetê, amei demais, demais. Eu vou ver se eu levo pro provador pra mostrar pra vocês, tá? Tem aqui, ó, o shortinho também pra fazer o conjuntinho. Look mais perfeito, não lá, né? Olha só, mais peças aqui no branco, pro Réveillon. Vestido em lese, esse tá muito maravilhoso. Tá vendo? Com babado, aqui todo estruturado na parte do busto. Tem calça também, essa calça tá incrível. Modelo jogger, tá? Com amarração aqui, olha que linda. E ainda tem também a regatinha. Olha que amor, amei demais, tá muito fashion. Mais vestidos, muitas peças maravilhosas. Olha aqui, amei esses tons mais neutros. Essa camisa também tô amando. Ó, não sei se é coro, mas tem aquela textura, sabe? Ó, botãozinho forrado. Esse vestido com esses drapeados no busto. Lindo, lindo, lindo. Gente, tem muita coisa ali. Olhem essa saia. Meu, é uma calça. É uma calça, eu amei. Lavanda no corinho. É o conjunto, ó. Também tem o cropped. Simplesmente tudo pra mim, gente. Que loja linda, clean. Já separei aqui o meu lookinho. Brilho. Só que eu já arrumei uma outra apaixonada aqui, ó. Gente, ainda bem que nós somos tamanhos diferentes, né? Não é? Porque senão tem que sobrar pra nós dois. Muito, Glenn, sim. Depois a gente mostra, né? Como é que vai ficar. Olha, o que nos falta é glitter, gente. Brilho. É glamour, é glitter, é glamour. Ai, eu só quero tirar minha máscara. Também. Estamos seguindo aqui na tour. Já fomos na Cores. Olha só que eu tô aparecendo aqui. No meu canal, no meu vlog. Não sou cara de boba, não. Deixa eu parecer linda. Cara de boba, olha isso. Toda maravilhosa. Quando que a gente vai fazer o nosso... Ah, ele chegou aqui também. Eu também quero, gente. A gente tem que fazer um bate-papo aqui. Por favor, vai ser incrível. E seguimos aqui na tour. Com essas poderosas todas, tá? Olha, vê se eu posso. Olha, cara, gente. Eu amo. Mas vamos marcar depois um babadinho. E aí agora a gente tá indo pra próxima parada, tá, gente? Próxima loja. Ainda não sei qual é. Chegando lá, mostro pra vocês. Mas já estou aqui com as minhas escolhas da Cori, que eu vou mostrar pra vocês também, tá? Não sei se nesse vlog ou no próximo vídeo de comprinhas, tá? Mas olha, babado a peça que eu escolhi, viu? E a nossa próxima parada vai ser aqui na Muni. Uma loja com muito tropicalismo, com muita brasilidade. Olhem as peças, gente. Vamos entrar aqui, conferir de pertinho. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Eu amei já o design dessa marca, gente. Olhem esse conjunto. Que coisa linda. Uma regatinha e uma calça bem fluida, com essa estampa bem floral. O fundo mais neutro, né, que eu amo. Achei bem bonito. E tem tudo, gente. Tem acessórios, olha. Tem bolsa, garrafinha. Então vamos lá, vou mostrar pra vocês que eu amei esse design. Olha isso, gente. Super tropical, né? Olha só, peças mais fluidas, leves pro verão. Eu adorei que tem tudo. Tem blusinha, tem vestido. Olhem esse vestido. Que coisa mais linda. Tem um recorte aqui. O tecido também, maravilhoso. Você sente que é bem, sabe, peça levinha mesmo pro verão. Estampas é o que mais tem. Acessórios. Olha quantos acessórios. E olhem só onde é a nossa próxima parada, gente. Simplesmente na Tommy Hilfiger. Vocês sabem o tanto que eu amo, que a marca é parceira. Tô super feliz, né, de ter a Tommy aqui incluída nesse tour. Vou mostrar pra vocês, tá, como é que ficou a loja. Lado direito, masculino. Esquerdo, feminino. Então aqui tem as bolsas. Tem tênis. Ó, essa aqui é a nova coleção já. Que coisa linda. Eu já mostrei pra vocês em outras peças essa estampa, né. Tem camisa. Tem também no masculino. Tem suéter. Ó, t-shirt. Gente, várias. Esse vestido polo é maravilhoso. Eu tenho um dele. É lindo, super confortável. Aqui tem as bolsas icônicas de Tommy. Olha que linda essa daqui. Maravilhosa, né. Aqui tem moletom. Tem também suéter. Tem aqui, ó. Puffer. Tudo muito lindo, gente. Aquele tênis que eu amo e que eu tenho. Muitos acessórios pra presentear. Olha essa bolsa em nylon. Que maravilhosa. E tem outros tamanhos dela também. Essa é a menorzinha. Eu amo, né. E não é pouco. Vou me dar um blusinho aqui, tá? Eu tô aqui na dúvida de escolher as bolsas. Entre esse modelo e esse. Dri já escolheu o óculos dela. Cadê seu óculos, Dri? Olha esse aqui. Olha lá. A gente tava aqui numa... Gente, aí eu aqui, cara de louco. Ficou tudo. Deixa eu mostrar o meu look. Olha que eu já comprei tudo. Olha o tênis que ela escolheu, gente. Que lindo. E já tá assim, ó. Toda conf. Mais esportiva. Né? Esporte esportiva. E olha só onde eu tô agora comendo. Me alimentando novamente. Fechamos a tarde aqui no Starbucks. E vamos receber, né? Mimos. Mimos. Vou tomar uma bebida já tradicional aqui do Natal, né, deles. Marina aqui, ó. Tô com um panetone. Ah, chocolate meio amargo com avelã. Ah, mimos, mimos, mimos. E... Gente, que dia incrível. Que tarde maravilhosa. Pessoas mais maravilhosas ainda. Tô indo agora pra Manu, que, né, preciso ir lá pra retirar uma peça. E depois eu mostro tudo pra vocês quando eu chegar em casa. Mas, olha, foi demais. Foi incrível. E aqui estão as minhas... Pouca coisa, né? Pouca coisa, mas vou mostrar pra vocês. Inclusive, já garantiu meu look de ano novo, que tá babado. Vocês já devem imaginar aí, né, pelo spoiler que eu mostrei. Mas, gente, tá absurdamente incrível. Tá lindo. E do nada, Isabel aparece aqui com outro look, com outra cara. A cara é a mesma, né? Não muda. Mas, enfim. Outro look, outro dia. Ontem minha bateria acabou, gente, do celular. A caminho da Manu, que, né, que eu tava indo lá retirar uma encomenda. Acabou a bateria. Cheguei em casa. Coloquei pra carregar. Fui tomar banho. Fui jantar. Fui jogar uno com as crianças e com o marido. Ficou super tarde. E aí nem gravei mais nada, tá? Mas já estou aqui para o segundo dia de vlog. Tô toda produzida já, gente. Gostaram do meu lookinho? E olha aqui a calça da Cori, que eu mostrei pra vocês ontem. Já aqui no meu corpítio, hein? Não resisti. E essa foi uma das minhas escolhas. Depois eu mostro a outra, né? Meio que tá óbvio pra vocês. Mas depois eu vou mostrar em vídeo de comprinhas, tá? E olha que perfeita, gente. Esse look aqui é todo especial pra uma amiga, que eu tô indo encontrar agora. Vamos ter aí um date. Acabei até de falar no vídeo de looks reais. Toda a história, né? Que faz tempo que a gente não se vê. Ela mora em outro estado, mora em Curitiba. E ela tá aqui em São Paulo pra assistir uma peça de teatro. E a gente vai se aproveitar, claro, né? Pra se ver, mesmo que rapidinho, vamos comer juntas alguma coisinha. E este é o meu look aqui. Todo especial pra encontrar com a Paloma. E eu vou mostrar ela pra vocês. Vou apresentar, porque ela é muito especial pra mim. Então, eu faço questão de apresentar, tá? E é isso, tá? Hoje não estou atrasada. Ainda bem. Ela ainda está lá acompanhando a peça. E aí, eu tô esperando o feedback dela pra eu poder sair, tá? Mas este é o lookinho, tá? Coloquei esta calça aqui, da Cori. E aí, quis quebrar um pouco, sabe? Não queria colocar nada assim muito arrumado, muito glam. Né? Até porque eu quero ficar mais confortável com ela e tal. Pra gente sentar, papiar, se abraçar. Então, coloquei essa t-shirtzinha pra dar aquela quebrada, tá? Mas este é o look. E eu vou esperar aqui. E vou mostrando pra vocês, tá? Tava saindo de casa, o tempo virou, maior cara de chuva e eu já associo com o frio. O que que eu fiz? Taquei um blazer. Troquei a parte de baixo também, que tava com a t-shirt, né? Coloquei essa regatinha, porque já joguei o blazer, né? Então, pra não sentir tanto calor, que é um tecido mais grosso, a t-shirt, eu coloquei essa regatinha. Então, já mudamos quase todo o look aqui. E mudei a sandália também. Depois eu mostro. Ela chegou. Ela chegou. Paloma, que você vai aparecer no meu vlog. Olha o look da gata. Eu vi que você acaba de branco, amiga, e eu te copiei. Olha, beleza. Essa é a Paloma, gente. Agora a gente vai se abraçar mais. Olha só o nosso jantar especial. Eu pedi espoleto. A Paloma já está ali, ó. Devorando um Taco Bell. Belíssima, fina. E o Fabio está ali, ó. Não vai escapar do meu vlog, não. Ó. Eu inventei moda aqui e a Paloma é louca. É aquele tipo de amiga que você fala, amiga, vamos fazer um negócio. Você jura que ela não vai fazer, mas ela faz. Tem um tobogã aqui no shopping que tem, acho que, sei lá, três andares. Pega três andares. Falei, vamos, amiga. Ela está aqui, ó. Amiga, você vai? Eu vou. E se eu não for? Gente, é muito alto. É que não dá para mostrar. Olha os gritos. Eu estou passada, chocada, impactada. Meu Deus. Eu estava olhando para cá, agora que eu me liguei. Não vou, gente. Vai ficar para outro dia. Olha a altura do negócio. Vocês acham que eu tenho condições de ir? É quase o tamanho da altura dessa árvore aqui, ó. É quase o mesmo tamanho. Vou nada. Vou nada. Olha lá as pessoas lá embaixo, pequenininha. Amiga, estou aqui registrando esse momento. Vamos lá. Vai, amiga, eu estou aqui para te apoiar. Vai, amiga, eu te amo. A gente se vê lá embaixo. Olha os gritos dela. Eu estou esperando ela sair lá embaixo. Já? Meu Deus, já. É ela. Olha lá embaixo. Amiga. Aqui. Eu vou descer. E agora, corajosa aqui, tem que descer três andares para encontrar com eles. Para vocês terem dimensão da altura que é. Esse tobogã é muito legal, né? Só faltou coragem mesmo. Deixa eu encontrá-los aqui. Eu acho que é aqui. O shopping está lotado. Falou, Mar. Cadê tu? Muito Dora Aventureira, amiga. Você imaginou que você ia descer por um tobogã hoje? Nessa altura? Não, eu estava preocupada se eu tinha me sujado. Mas não, está tudo bem. É verdade, né? Não, sujou. Você se sente branco? Não, está limpinho. Você conseguiu filmar? Muito legal, só que eu gritei. Você conseguiu filmar? Consegui. Quero ver depois. Com o desastre. O sol no caço branco e eu rodando. Calma. Meu Deus! Agora eu vou levar eles em um lugar que eu amo. E vocês já viram que eu gosto muito. A gente já perdeu um Uber por conta do tobogã. E agora a gente está quase perdendo outro. Corre, minha filha. Espero que seja aqui, né? Mas eu acho que é aqui. Você nunca foi, amiga, nesse lugar? Que ele está indo agora? Ela sabe, ele não. Você vai gostar. Chegamos. Chegamos. Carlos Baker. Carlos Baker. Aí, amiga. É o seu momento. Ai, pouca coisa, né, gostosa? Olha isso aqui, amiga. As latas de panetone. Olha. Muitas delícias, amiga. Ai, credo. Que delícia. Quase tudo. Os meus favoritos estão ali, ó. Que é o lobster. Vamos lá. Esse aqui é o meu favorito. É bem crocante, com bastante, bastante recheio. O red velvet deles também é maravilhoso. Ah, tem um que eu nunca comi, esse daqui. Esse eu nunca comi. Canole, né? Pra mim, um dos melhores. Maravilhoso. Eu gosto de canole. Tem canole. Aí, tem os donuts. Tem muita delícia, amiga. Olha como tá bonito esse daqui. Red velvet. Hum. Meu Deus. Aquele lá, ele é bem crocante, com muito recheio. Muito, muito, muito. Tem de caramelo, tem de avelã e tem o tradicional. Que é o de creme branco. creme de leite moça. Qual? Cadê? Ah, tá lá. Esse aqui é o leite moça. Hum. Ah, é novo agora. Isso eu não sabia. Oi, tudo bem. Eu quero um desse daqui logo. Esse aqui é o de leite moça. Olha que legal, gente. Ele fazendo na hora, tá vendo? É igualzinho lá em Roboca, em Nova York, do Bunny. Bom, a gente vai experimentar doces aqui. Alguns eu já provei, outros não. A Paloma escolheu aqui. E vamos reagir juntos, tá? Esse vlog tá tudo, hein? Ó, momento de experimentar essas delícias. Aqui são as minhas escolhas. Aqui é um canole tradicional. Esqueci. Eclair de morango. E lobster de caramelo. Mostra os seus, amiga. Meu é lobster de leite moça. É leite moça? Isso. E esse aqui? Ah, é delícia. Eu amo esse daqui. O que mais? E cup cake. Maravilhoso. Bora provar. Vamos comer. De branco, comendo doces. Essa é a Isabela. Meu Deus, que delícia. Ele suja mesmo, tá? Não se preocupem. Aqui é só sujeira. Olha a cara do meu, gente. Olha isso aqui. Ah, que delícia. Não é lindo? Vamos lá. Uma mordidinha básica. Muito bom. A primeira. Muito, muito bom. Tem o azedinho do morango. O rechê é mais docinho. Aí equilibra. Bem bom. Ele não é doção. Não é enjotinho. Ele é tipo o laçã. Só que mais colocante, né? E é muito bem listeado. Eu gosto. Esse aqui é o de caramello com cor de sal. Depois você prova ele. Ó, próximo. Cadê o foco? Aqui. Próximo. Esse aqui eu já conheço. Já amo. Marulhinho. Pra ver o que é, amiga? Tem que ficar um banquinho. Não dá pra falar desse vlog. Não dá. Não dá. Olha como tá linda a chute do Oscar, gente. Tá tudo fechado já. Tá eu, Paloma e Fábio aqui. Com graça. Com o celular aqui. Morrendo de medo. Mas estamos dando close. Ó que linda. Vambora. Olha como eu sou chique. Trouxe a minha amiga pra andar de metrô. Isso aqui é amiga chique, entendeu? Tá tudo bem. Hello. Vídeo do vídeo. Cabelos ao vento. É sobre isso, gente. Nossa, o cabelo tá achado ao vento. Ele fica assim. É uma coisa que tem que ser isso. É isso. Não é? A amiga vem de longe. Acha que vai vir fazer um passeio super chique. A gente traz ela pra andar de metrô. Mas eu amo. Eu amo, gente. É sobre. Dá tchau pro meu vlog. Tchau, Flávio. Te amo. Para, eu vou chorar. Não chora. Tchau, amiga. A gente vai se ver. Dá um beijo na Maia. A Maia vai lá. Tá. Tchau, Fábio. Tchau, gente. Cheguei em casa. Cansada. Meu Deus. Muito cansada. Mas a Maeve é minha amiga. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vlog. Agora eu vou tirar essa roupa. Tomar um banho. Descansar. Amanhã tá super corrido, né? Já é dia 23. Tá aí em cima do Natal. Tenho ainda conteúdos pra entregar no canal. Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vlog. Até o próximo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma